Fala pessoal, beleza? Vamos aqui para mais uma montagem de carretilha hoje com a Aldebaran 51HG. Vamos lá. Deu uma engraxadinha nela. Vamos começar colocando a trava do gatilho plástico. Vamos colocar o gatilho plástico. O parafuso por dentro. Vou colocar a câmera com o gatilho. Trava interna. Vamos colocar o rolamento no pinhão. A mesa. A mesinha. Dois parafusos nela. Está colocando a mola. Deu uma apertadinha nela. Para colocar a mola, não aperta o parafuso da mesa demais. Agora a gente aperta o parafuso nela. Vamos agora para o guia da linha. O guia da linha com o eixo sem fim e a canameta. Vou colocar ele aqui. Pino do guia. O eixo sem fim. Doi uma roela. Uma roela menor. E a trava e o look. Montando aqui a gente vai para a unha. Colocar a unha. São dois calços da unha. E a tampa do guia da linha. Colocando aqui a gente vai colocar a grade. Vamos por a fura nela. A gente vai agora para a montagem do eixo da manivela. Aqui ele está montado já. Se quiser desmontar, tira o parafuso aqui e tira eles. Passando um olhinho. E aí ele vai dois parafusos. E aí ele vai. E aí ele vai. Essa é uma graxa. Vamos colocar o ió aqui com o pinhão. A estrela do desarme, parte do encaixe para baixo, são dois discos de freio, o menor vai abaixo da coroa, a coroa dura de alumínio, o disco de freio da coroa e a arruela da coroa. Aqui vamos montar a parte da tampa lateral do lado da manivela, vai um rolamento e a trava vamos colocar o suporte do rolamento anti-reverso. Colocar as molas e a tampa. Um parafuso, os outros parafusos são para o lado de dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse parafuso vai abaixo do gatilho plástico. Vamos agora para a montagem da arruela conglava primeiro, e vem a arruela normal com a parte escura para baixo, a porca, o sistema da mola, que é essa aqui, a estrela, o cachorro, o cachorro, a gente vai para a manivela, a porca da manivela. Alinha ela com o furo da manivela. Isso aqui é um pouco mais para baixo. Parafuso. Vamos colocar a tampa do ajuste fino. Essa parte está pronta, vamos montar a tampa lateral. Vai uma mola dentro do enrolamento e a trava do enrolamento. Vamos colocar o carretel. A tampa lateral. Trava. Está aí pessoal, montada. Obrigado e valeu! Tchau!